Bom dia! Minha rotina da manhã começa assim, um ranço desse celular. Eu sempre enrolo um pouquinho pra levantar da cama. Mas aí, meu amor, é trabalho que tem pra fazer? É coisa que a gente tem que fazer? Bora levantar! Todos os dias eu tento levantar entre 8 horas até as 8 e meia. As 8 e meia eu sempre levanto quando no outro dia eu vou dormir muito tarde. Aí eu levanto 8 e meia. Mas se não, é entre 8, 8 e 15. E aí, meu amor, é trabalho que tem pra fazer? E aí, meu amor, é trabalho que tem pra fazer? Pronto. Isso é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Minha rotina da manhã, do banheiro, do rosto, skincare. É isso. Agora eu vou descer pra tomar meu café e vocês vêm comigo. Eu não pedi para não. E aí, meu amor. Se inscreva no canal. 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 Agora a gente já perdeu toda a vibe minimalista do negócio que eu tava tentando fazer. Perdendo tudo. Agora é a hora que eu mais gosto do meu dia. Nem arrumei minha cama, eu deixo bem assim mesmo. Então depois do meu café. Então depois do meu café eu subo, deito na minha cama, deito, sento na minha cama, pra fazer, pra rezar. E fazer a minha reflexão do dia, com o evangelho do dia. Pra quem não me acompanha no Instagram, todos os dias a gente tem a reflexão lá nos stories do evangelho. E é um momento que vocês gostam, e é um momento que eu amo, e é um momento que eu amo falar e ler e rezar com Deus. E é isso. E é um momento que eu amo, e é um momento que eu amo. Depois, gente, de ter rezado o evangelho, de ter feito a minha reflexão, eu vou colocar uma roupa, vou tirar o meu pijaminha. E a minha roupa já vai ser roupa de academia. Que hoje eu vou treinar, né? Como todo dia eu vou treinar de manhã. E aí, vou colocar a minha roupa de academia, de treinos. E já volto pra falar com vocês. Depois de fazer tudo isso, eu sento aqui na minha bancada, e começo a trabalhar. Na verdade, já estou trabalhando desde a hora que eu acordei, né? Porque eu tô gravando aí pra vocês. E... Olha o que fala a minha arma. Então aqui fica o meu notch, meu mouse pad e o meu mouse novo. Ó, eu fico aqui, assim, sentadinha. E começo a trabalhar. O que que eu faço, geralmente, de manhã, né? Vejo e-mails, respondo comentários de vídeo do YouTube, respondo vocês no Instagram. Porque, geralmente, gravação eu faço à tarde. Então, minha tarde de gravação. Porque a minha manhã é mais curta, e a minha tarde, ela fica mais longa, né? Porque de manhã, daqui a pouco eu vou tomar o meu pré-treino, né? Vou começar a me arrumar pra ir treinar. E é isso, então. Vou começar a trabalhar aqui. E são nove e quarenta e sete. Geralmente, gente, eu gosto de começar a trabalhar às nove horas, né? Mas, tem vezes que eu vou dormir muito tarde, que ainda trabalhando, fazendo um monte de coisa. Ontem eu cheguei tarde em casa, que a gente tava vendo o projeto do apartamento. E aí, eu não fico me cobrando aquela coisa do meu Deus, preciso acordar e começar às nove. Então, não tem nada. Se o meu dia tá tranquilo, tipo, hoje o meu dia tá super tranquilo. Tudo que eu tinha pra gravar, eu já gravei, porque eu sou dessas, né? Eu deixo tudo pronto antes. Tem que estar gravado na sexta, na segunda, já foi entregue pra aprovação, já tá aprovado e ponto. Eu sou assim, com as marcas que eu trabalho, né? Com tudo. Então, eu tenho muita coisa gravada. Eu deixo tudo bem organizadinho. E aí, o meu dia fica mais tranquilo. E hoje é uma terça-feira, tá? Eu vou começar a trabalhar aqui. E depois volto pra falar com vocês. Agora são dez e meia. E eu vou descer pra preparar o meu pré-treino. Porque o meu treino, gente, de hoje é às onze e quinze. Então, eu vou lá preparar o meu pré-treino pra gente treinar. Bora! Quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, arroba e as minhas, underline e castigo, já sabe do meu pré-treino. Já sabe o que eu faço, né? Se você me acompanha, já comenta aí. O que eu vou tomar de pré-treino? Pré-treino, gente. Eu tô travando aqui a língua, né? Mas, eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei mais alguns. Porque eu sou dessas. Eu vou acrescentando ingredientes. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço. O que eu estou tomando. Vamos lá. Meu pré-treino é um shake. E é um shake carbo, entendeu? Porque ele vai te dar energia. E vai te dar um pouco de massa muscular. Então, tá aqui todos os ingredientes que eu uso. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Pera aí, eu vou baixar. Pra conseguir mostrar melhor. Eu só vou colocar tudo direto aqui no liquidificador. Geralmente, eu faço com a banana congeladinha. Porque aí fica mais geladinho, né? Mais gostoso. Mas agora eu não botei pra congelar. Então, vai assim mesmo. Ó. Banana. Uma banana. Aí vai. Uma colher de pasta de amendoim. Vocês sempre me perguntam qual é a minha pasta de amendoim. Gente, é essa aqui. Amendo Power. E essa marca aqui tem pasta de amendoim com chocolate, com cacau. É bem gostoso. Então, ó. Uma colher de pasta de amendoim. E esse aqui é Crunch. Crunch que fala. Sei lá como é que fala. Então, tem pedacinho de amendoim. É uma delícia. Depois, eu vou colocar um pouquinho de café solúvel. Esse aqui é o café que eu uso. Gente, bem pouquinho. Porque o café, ele deixa bem forte o shake. Tá? Então, coloca bem pouquinho. Só pra gente ter aquela energia do café. Aí, eu vou colocar um pouquinho de canela em pó. Ó. Bem pouquinho também. Pra não... Pra dar mais uma energia. Pra aumentar esse... Acelerar esse metabolismo. E aí, gente. Gente, ontem eu fui fazer esse shake e achei aqui a minha glutamina. Que eu tomava todo dia no meu shake de manhã. No meu shake de imunidade. Ele ia junto. Então, eu vou usá-lo. Tá? Eu não sei pra que que é. Mas a minha nutricionista mandou eu tomar. Aquela, né? E eu sei que ele faz bem pro músculo e tal. Pra quem faz academia. Pera aí que eu vou dar uma informação correta pra vocês, tá? Se não, vocês... Só um minuto. É bem o que eu estava pensando mesmo. Ele ajuda no sistema imune. Como eu tomava no meu shake de manhã. E ele ajuda também no crescimento muscular. Tá? Então, eu vou colocar aqui um scoopzinho de glutamina. Ó. E aí, ela não tem gosto. Então, não vai fazer diferença aqui no nosso shake, tá? A glutamina que eu tomo é essa daqui, gente. Eu tomava ela todo dia de manhã. Tenho que voltar a tomar o meu shake de imunidade. E aí, pra finalizar, um pouquinho de leite gelado. Eu coloco o leite, gente. Até cobrir a banana e os ingredientes, ó. Porque senão ele fica muito pastoso. E esse é o nosso shake. Bora bater. Pronta e devidamente uniformizada pra ir treinar. Bora, porque, ó. É nove e quinze. É, nove e quinze. Onze e quinze o treino. E bom, bora. Mas antes, uma grande missão. Em pouco tempo, preciso trancar o Antônio. Porque senão ele faz a maior sujeira aqui nesta casa. Não é, Antônio? Só que você tá tão querido. Só que isso engana tanto, né? Porque daí eu saio de casa. Tu faz um negócio tremendo. Né, Antônio? Vamos? Vem. Vamos, Antônio? Isso, muito bem. Vem cá, Doninha. Vem cá. Muito bem. Muito bem, Antônio. Aqui, aqui. Isso, muito fácil de enganá-lo. Vai lá, vai lá. Tchau, Antônio. A dona já volta. Beijo. Agora eu vou treinar. Bora, gente. Tchau, Antônio. 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 Treino do dia Check Minha bateria até acabou Não a minha bateria E olha só Hoje foi dia de abdômen E foi punk Agora bora pra casa Que é a hora mais esperada A hora do nosso almoço Agora Realidades da vida Eu cheguei em casa Agora são meio dia É 45 minutos de treino só E aí eu vou lavar essa loucinha Antes que a minha mãe chegue Que é a loucinha do caté Porque senão ela tem um treco E aí enquanto eu lavo a louça Eu já coloquei a comida pra esquentar Porque a gente deixa a comida da semana prontinha Congelada Tipo arrozinho congelado Carne moída Bife cebolado E aí coloquei no micro pra esquentar Então tá esquentando Enquanto que esquenta Já lavo a louça Já adianto a minha vida E é isso Eu tô morrendo da fome Outra coisa Eu tô super ansiosa Pra saber como que vai ser A minha rotina Quando eu casar Minha rotina da manhã Com certeza vai mudar E aí tô ansiosa Vou gravar essa daqui E aí depois a gente faz uma comparação De como está depois de setembro Rotina de casado E como era né Acho que vai ser bem legal Olha gente Meu almoço de hoje Arroz de carne moída Que é a minha comida preferida Um bife acebolado E tomatinho E é isso E olha quem fica aqui Esperando Cair um pedaço Não é? Não Mike Que coisa Sai Meus amores Então essa é a minha rotina da manhã É isso que acontece na minha manhã Geralmente É sempre assim Essa é bem real Minha rotina E é isso Então Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Comenta aqui Que eu trago a minha rotina da noite Que tem bastante coisa Que eu faço à noite também A nossa Nossa rotina da noite É isso que a gente tá falando Ai meu Deus Tô toda descabelada aqui Agora eu vou fazer a minha unha E aí vai começar todo o meu dia Trabalho Então se vocês gostaram Comenta aqui Curte Deixa seu joinha aqui nesse vídeo Que é muito importante pro meu trabalho Se inscreva no canal Que é muito importante também Ativa o sininho das notificações E me segue lá no Instagram RobiasMenderLineCastille Que eu tô todos os dias lá com vocês E aqui no canal Vídeo novo toda segunda e quinta Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau